Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, vocês estão na Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Sexy por Acidente I Feel Pretty, da maravilhosa da Amistuma, meu amor Bom dia, boa tarde, boa noite, já é hora que vocês estiverem vendo isso meu amor, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, quase narrando um jogo de futebol pelo visto, da forma rápida como estou falando Bueno, terminei o meu livro, hein? Terminei o livro logo menos, vamos entrar em pré-venda pelo amor de Deus, isso vai acontecer logo menos, terminei esse livro Bom, olha só, assisti o filme Sexy por Acidente inclusive fiz um publi lá no Instagram e esse vídeo não é um publi, vídeo eu quero fazer mesmo porque muita gente que me acompanha no Instagram se você não me acompanha ainda, me segue lá, Alexandrismos me pediu pra falar porque viu que eu fui lá ver o filme fui na pré-estreia e querem saber a minha opinião já que eu divulguei lá, você viu o filme fala pra gente, conta pra nós que eu quero saber se é bom mesmo gente, pode ter spoiler nesse vídeo, tá? quem não viu, mas eu acho que, enfim, é a vida vai ter spoiler no caso, deixa eu contar a história primeiro basicamente é a história da Renê, né? que é a Amy Schomer, uma mulher insatisfeita com o corpo dela uma mulher que busca emagrecer de toda forma e ela se acha horrível, ela se acha péssima ela manda mamar um trabalho, ela tem um trabalho que ela vive intocada lá um dia acontece um acidente que ela bate a cabeça e ela acorda se achando a pessoa mais linda do mundo maravilhosa, sendo que não mudou nada no corpo dela e ela se olha no espelho, é a mesma pessoa só que ela se enxerga uma pessoa maravilhosa linda, né? e atraente como se ela tivesse emagrecido ela provavelmente tá vendo uma outra pessoa o filme em nenhum momento mostra a forma como ela se vê no espelho sempre mostra a imagem dela mesmo ela teve um distúrbio de imagem a partir do momento que ela bate a cabeça e esse distúrbio de imagem fez ela enxergar ela mais magra provavelmente, pelo menos mais padrão o que acontece? a partir do momento que ela se vê bonita ela começa a fazer coisas que ela nunca fez antes ela tem a mesma aparência pra todo mundo só ela se vê diferente é meio que o amor é cego de outra forma assim, sabe? mas o amor é cego é bem problemático esse eu não acho tão problemático porque na verdade o que o filme mostra pra gente é que ela consegue fazer tudo ela é promovida no emprego ela consegue o namorado finalmente ela consegue a quem que ama ela porque ela é uma mulher confiante ela é confiante porque ela se acha bonita mas é só por ela ser confiante porque a aparência dela é a mesma o tempo inteiro e ela só vai entender no final isso quando ela bate a cabeça de novo e se vê feia de novo ela acha que acabou tudo e ela começa a perder tudo na vida dela por causa da falta de confiança que ela tem nela e se você ainda não é inscrito nesse canal faça favor de se inscrever e deixar seu like ela só consegue entender lá no final do filme que era uma coisa que era ela como ela enxergava e no final do filme ela entende caramba, eu conquistei tudo isso com esse corpo é necessário mostrar que ela bateu a cabeça e ser uma coisa meio mágica dela se ver bonita e tal até pra mostrar pra gente que a gente continua vendo ela e a gente acha ridículo ela se achar confiante do nada com a mesma aparência sendo que a gente sabe que ela tá vendo outra coisa e a gente achar meio que porra, cara, só você não tá vendo, cara você é a mesma pessoa, acorda mas é muito legal isso porque isso é o processo de aceitação, né é a gente se empoderar e ter autoconfiança o suficiente pra gente conquistar as coisas pra gente ir atrás das coisas porque a gente pode eu acho que o nome do filme em português é muito ruim sexo por acidente eu acho ruim porque o nome original em inglês é I feel pretty eu me sinto bonita e beleza é sentimento é sentimento mesmo eu me sinto linda hoje que eu tô assim me arrumei não sei o que mas até ontem eu tava me sentindo feia porque eu tava toda largada e eu não tava afim de me arrumar e não é que eu me arrumando ou não eu me sinto mais bonita ou não mas se eu não me arrumo se eu não faço nada se eu fico meio largada eu sei que eu tô ali no meu sentimento de me sentindo feia é um sentimento e eu tô hoje com a mesma cara que eu tava ontem e hoje eu tô me sentindo bonita porque beleza é sentimento a beleza é a gente que sente é a gente que faz a beleza é a gente que sente eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes com o mesmo rosto que eu tinha antes o mesmo cabelo que eu tinha antes ontem eu tava mal hoje eu tô bem é isso é a vida é isso a gente flutua por isso que o nome em inglês é muito melhor I feel pretty porque ela se sente bonita e ela se sente feia depois que ela entende que isso é um sentimento e que ela pode tudo a partir do corpo dela não importa o que aconteça ela vai entender que ela tem dias bons e ruins e ela vai continuar seguindo com a vida dela indo atrás do que ela quer porque a vida dela não pode começar só quando ela emagrece ou só quando ela tiver um corpo X pra poder conquistar alguma coisa não, ela já conquistou tudo com o corpo que ela tinha problemas nesse filme sim, ela não é gorda mas é pressão estética, gente eu acredito que todas as mulheres vão se identificar com esse filme todas o filme ele vai por um caminho óbvio sabe eu achei bem óbvio eu achei previsível mas achei muito bom a gente problematiza muito, né as coisas e a gente tem que problematizar mesmo pra poder questionar e refletir sobre tudo porque sem problematização a gente não questiona a gente vai aprendendo a gente vai seguindo a mesma coisa a gente tem que problematizar pra fazer isso aqui, ó calma aí não é tão que eu tô fazendo esse vídeo eu quero saber se vocês veem outras coisas eu quero saber a opinião de vocês ela não é gorda mas é necessário o óbvio precisa ser dito precisa ser falado precisa ser mostrado precisa ser naturalizado eu vi um monte de mulher saindo do cinema chorando eu vi um monte de mulher saindo do cinema conversando falando também me sinto assim também me sinto assim também me sinto assim e muita gente que não conversa sobre isso até hoje até hoje tem gente que já sabe que pode ser uma doença ou outra pode ser uma coisa ou outra porque distúrbio de imagem você se vê de outra forma é um dos sintomas clássicos de anorexia, né né, você se exercitar altivamente, não comer são vários distúrbios alimentares que a gente vê ali eu acho que tem alguns problemas no caso do tipo quando ela se relacionar lá com um cara que gosta dela ela come mais do que ele ela fala que come muito sendo que ela nem é gorda e tipo meio que estereotipando só que eu acho necessário também sabe, eu acho necessário quebrar essas coisas mostrar o outro lado mostrar uma mulher que não tá nem aí mostrar uma mulher que come mesmo eu me vi muito na Renê confiante sabe, que participou de um concurso de beleza com um monte de mulher magra e tava lá mesmo ela tava se vendo magra também tudo bem mas eu me vi muito eu, Alexandre, daquela mulher ali que tá sempre sendo ridicularizada por se achar bonita porque na real é essa ela começa a ser ridicularizada pelas pessoas que acham ela feia e ela sempre se colocou assim e ela começa a se achar bonita ela começa a ser a ser mais autoconfiante e as pessoas começam a achar ela ridícula muita gente acha ela ridícula porque ela trabalha lá numa empresa de moda e tal só que ela vai reafirmando aquilo vai reafirmando aquilo e ela vai conquistando todo mundo a confiança dela conquiste todo mundo sabe, as pessoas querem saber como faz pra ser como ela isso é muito louco, sabe eu me identifiquei muito porque é mais ou menos assim, né as pessoas me acham ridícula por eu me achar bonita por eu postar foto minha do jeito que eu quero elas aí devem achar que eu tenho algum problema na minha mente por isso e ao mesmo tempo muitas pessoas querem saber como é que eu faço pra me sentir assim, né é basicamente isso que acontece na minha vida eu me identifiquei muito e achei muito importante ter isso tudo no cinema ter isso tudo no mundo passando pro mundo porque é um problema mundial porque a insatisfação que a gente tem com o nosso corpo nasce com a nossa sociedade patriarcal capitalista, machista tudo ao redor do corpo é um produto e o próprio corpo se torna um produto que a gente pode adquirir que a gente pode moldar que a gente pode trocar que a gente pode gastar um dinheiro com ele a gente pode até colocar no seguro sabe? é um problema mundial é um problema de ordem mundial essa insatisfação que gera um tempo inteiro na gente pra que a gente compre pra que a gente consuma pra que a gente seja diferente pra que a gente adquira um novo sorriso um novo rosto um novo peito uma nova bunda uma nova cintura tem muita gente morrendo e se matando por causa disso então vamos acabar com isso tá bom? e esse filme vem pra trazer uma mensagem de que basta você se sentir bem basta você trabalhar sua autoconfiança basta você se aceitar se empoderar vai ser difícil mas minha filha você vai aprender a lidar com isso tudo e você vai viver sua vida entendeu? dentro da sua dificuldade então assim dá um jeito de assistir ainda por mais que eu tenha falado um monte de spoiler aqui é bom assistir porque só vendo o filme mesmo o diálogo tem tudo assim no filme sabe? tem tudo então vá assistir é muito bom é importante é leve é engraçada é divertida é uma puta comédia romântica na verdade no final das contas e que traz uma mensagem muito foda de que tá tudo dentro de você sabe? e que vai ser difícil e que as pessoas vão te ridicularizar mas tem muita gente que vai te valorizar por você ser quem você é por você ter autoconfiança e não dar moral pra esse povo que diz que você não pode mal amor porque você pode entendeu? você pode mesmo eu sou a prova viva disso e eu quero que você seja também eu quero mais conteúdo mais filme que esse assunto seja cada vez mais largamente disseminado sabe? porque a gente precisa disso comenta aqui embaixo sua opinião se você já viu o filme eu quero saber o que você acha eu quero saber outros pontos que você viu nesse filme tá bom meu bem um beijo no queijo coregano em cima e até o próximo vídeo